Ai, ai, bruxa, acabamos de derrotar o General Ross e todos aqueles soldados. O que que eu vou dar mesmo? Segura a moto pela pedra. Pronto. Leva a moto até o topo. Bruce, vai atrás, pega o Bruce, segura o Bruce. Só um pouco. É. Bruce, Bruce, se esconde aqui, se esconde aqui na pedra. Protege o Bruce, protege o Bruce. Se esconde na pedra. Ah, ah, ah. Bruce, fala pro General Ross, você machucou meu amigo. Não vai adiantar. Pega todos os mísseis, ele toca no helicóptero e joga três mísseis no General Ross, morre. Mas, o General Ross perde um braço. É. E agora se ele, agora só falta esse Ross, vim aqui e acusar a gente de criminosos. Só porque nós, o PP, tiramos um braço dele. Mas foi ele que nos atacou primeiro. É. 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 Cabeça sai rolando Ah, que horrível Ah, que horrível Vai para o apartamento 7 Vou esperar o Hulk aqui Avião caindo lento Não é possível O Hulk 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 É Bruce Para ser herói Você não precisa ter poderes Sim fazer o certo Né Não é possível Obrigado. E agora, nem roupa nós tem, caramba. Pera, tem uma roupa aqui na cama. Boa vestir? Ô, Hulk! Você consegue conversar com essa garota e mandá-la sair daqui? Vixe! Eu acho que ela tá apaixonada por mim. Ai! Hum! 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 Mas eu tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Ai! Esses gordos já saíram! Faz! Hum! Hulk! Nós não podemos usar nosso poder aqui! O que nós vamos fazer? O sistema dá um choque no Hulk No Hulk E ele volta a ser o Bruce Banner Hulk Eu acho que o nosso DNA não tem como Você não me pegou Tentou sair agora Pega o Hulk Pega o Hulk Ah, que barulho Pega o Hulk Vem, Hulk Hulk, aproveita que eles não estão aqui Vem General Hoth quebra a perna do Hulk Ciano Hulk diz, por que você fez isso com o meu amigo? Não se esqueça que eu tô gravando Não se esqueça que eu tô gravando Eu acho que o Kaique voltou Vamos voltar pra erpa Hulk leva o Hulk Ciano até o apartamento 7 O Hulk O Hulk bota uma casa no apartamento Dá permissão Não se esqueça que eu tô gravando O Hulk pensa num jeito muito fácil de acordar Bruce fala Ah, ele é uma Coca-Cola Então vou dizer Ah, vou beber uma coquinha Ah, posso ir junto Posso ir junto Posso ir junto Ok O fogão Eu deixei o fogão ligado Começa a sangrar no fogo E não se transforma Esmaga a cabeça do Hulk na parede Pega a garrafa de água E sai espalhando por tudo E apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo, Matheus Apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo O Hulk O Hulk Ele vê que é uma passagem no espelho Droga 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 Ah Como Eu não consigo entrar, galerinha Vou ter que fazer um bug Galerinha Tem que fazer o bug Galerinha, eu não tô pequenininha Grandão Vou esperar galerinha Obrigada Amém 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 E aí E aí Meu Deus, o Matheus não volta Tá roubando, menina Pra cicatar A gente desculpa pelo áudio de fundo do Matheus Tá aqui água, ponto faco Vou esperar ele passar Joga água nele e o Bruce volta ao normal Essa sirinha Tira o Hulk vermelho dele Ele volta a ser o Hulk normal Bruce Bruce, 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 calma, calma Vira o Mano sem força Deixa eu pegar que eu vou te curar Não, espera aqui um minuto É que você quebrou a perna Finge que você tava desmaiado Já sei Ai, ai, vou lá comprar um milkshake vermelho Pena que o Bruce não vai poder ir Você quer esse milkshake? Chocolate? Você daqui? Pega o todinho Parecemos dos idiota Você vai me dar romate? Quando você vai me dar permissão? Tá vendo? Olha o Nemo Olha o Nemo Olha o Nemo E você não, amigo Por quê? Pula até o apartamento Não Se você não Mas não vivo Amigo Amigo Como eu era humano Eu quebrei minhas costelas Minhas costas inteiras Eu sem querer não aceitei Eu quebrei minhas costelas Eu quebrei minhas costelas Hulk Começa a fechar os olhos Hulk pensa que o Davi morreu Eu quebrei minhas costelas 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 Hulk já acorda Hulk já acorda Hulk acorda com a luz do sol Eu quebrei minhas costelas tchau É a caverna da praia Ah, vamos aproveitar Tomar um banho aqui já, né Meu Deus do céu É normal ter cobra em cachoeira Eu nunca vi Porque eu nunca fui em uma cachoeira Cobra nos pica Pode ser, pode ser Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Pra compartilhar o vídeo E pra sabermos que você gostou Fala aí, Matheus É, e o Pelé vai aparecer Pra puxar seu desdedo E, e o É É É, porque senão você vai ter um dia dos piores Tchau Tchau Tchau